Item 31, processos 4.8.500, 6.504-2010-17 e 6.503-2010-64. Recursos administrativos interpostos pela empresa BE, Empresas de Estudo Energético ESA, em face de decisão da Superintendência de Gestão de Estudos Hidroenergéticos, ASGH, que indeferiu o pedido de devolução das garantias de registro apresentadas na elaboração dos projetos básicos das PCHs em Bé e Fazenda Santa Elídia. Diretor relator, doutor Romero D. Zé Tio Fino, informe que há pedido de sustentação oral. Em 9 de fevereiro de 2011, a BE, Empresa de Estudos Energéticos ESA, teve efetivado como ativo o registro para a realização dos estudos do projeto básico das PCHs em Bé e Fazenda Santa Elídia, com prazo para a entrega dos estudos até 10 de abril de 2012. Em 17 de agosto de 2011, a BE solicitou autorização para levantamento de campo na área da PCH em Bé, a qual foi concedida pela SGH em 1º de setembro do mesmo ano, com validade até 30 de dezembro também de 2011. Em 15 de junho de 2012, dois meses após o encerramento do prazo para entrega dos estudos, a BE informou ter identificado divergências altimétricas relevantes nos levantamentos cartográficos realizados nos estudos de inventário, concluindo que não se poderia afirmar que a partição de quedas selecionadas nesses estudos é a partição de quedas ótima do rio em Bé. Assim, solicitou revisão dos efeitos dos referidos estudos. Em 20 de agosto de 2012, considerando as informações enviadas pela BE, a SGH verificou que, de fato, os levantamentos cartográficos e topográficos realizados, bem como os resultados e conclusões dos estudos de inventário do rio em Bé, careciam de consistência que permitisse adequada caracterização do potencial ótimo do rio em Bé, devendo esse estudo ser revisado. Dessa forma, em 25 de agosto de 2012, a SGH revogou a aprovação dos estudos de inventário hidrelétrico do rio em Bé e os registros concedidos para a BE realizar os projetos básicos em questão, caso das duas PCHs. Em 18 de setembro de 2012, a BE solicitou a devolução das respectivas garantias de registro. Em 25 de outubro de 2012, a SGH informou a negativa do pleito, bem como comunicou a necessidade de execução das garantias de registro. Em 8 de novembro de 2012, a BE interpôs recurso contra a decisão da SGH, que obstacalizou a devolução das referidas garantias. Em 23 de janeiro de 2013, a SGH informou manter integralmente sua decisão e encaminhou o processo para sorteio do diretor-relator. Em 19 de abril de 2013, solicitei a SGH a análise de documentação complementar apresentada pela recorrente. Em 10 de junho de 2013, a SGH concluiu que não foram apresentados elementos para afastar a aplicação da Resolução Normativa 343-2008, quanto à execução das garantias de registro. Em 19 de julho de 2013, a BE encaminhou complementação a seu recurso administrativo. Em 17 de julho de 2013, retirei o processo da pauta da 27ª reunião pública da diretoria por solicitação do agente, uma vez que a BE havia agendado a reunião com outros diretores sobre o presente processo em data posterior. Em 26 de julho de 2013, foi realizada a reunião entre a minha assessoria e o agente, a pedido dele, é o relatório. A sustentação oral será feita pela doutora Liz Risso Soares, representante da BE, Empresas de Estudos Energéticos S.A. Boa tarde, senhores diretores, senhor diretor-geral e relator, demais diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral, senhoras e senhores. Primeiro, nós gostaríamos de agradecer a oportunidade de fazer algumas considerações sobre o assunto que está prestes a ser deliberado para esse colegiado. Trata-se aqui de um recurso administrativo interposto em face do ofício de ofício da SGH, que optou por indeferir o pedido de devolução das garantias de registro pela elaboração dos projetos básicos de duas PCHs, Santa Elídia e Imbé, ambas localizadas no Rio Imbé, considerando a ausência de previsão normativa aplicável ao caso. Só que esse caso concreto em especial, ele possui algumas particularidades que precisam ser levadas em consideração para a solução da controvérsia, especialmente porque as hipóteses de devolução das garantias previstas na Resolução 343 pressupõem a regularidade dos estudos de inventário como uma etapa prévia e necessária à elaboração dos projetos básicos. Mais do que isso, no caso concreto, os estudos de inventário aprovados possuíam graves defeitos, o que simplesmente veio a impedir o empreendedor a apresentar os projetos básicos de uma forma consistente, como preceitua a Resolução 343 de 2008. Além disso, em função dessas duas premissas, abre-se aqui a possibilidade de uma flexibilização da norma 343 de 2012, considerando as particularidades do caso concreto e ainda a finalidade regulatória atrelada à exigência da garantia de registro. Aqui, como já relatado pelo senhor diretor-relator, em setembro de 2010, foram aprovados os estudos de inventário do Rio Imbé. Dois meses depois, o requerente solicitou registro ativo pela aprovação dos projetos básicos e, para tanto, aportou as garantias de registro, que totalizaram aproximadamente R$ 320 mil. Em fevereiro de 2011, foi deferido registro ativo pela SGH. Aqui, cumpre ressaltar que o empreendedor enfrentou algumas dificuldades para ingressar nas terras necessárias à realização dos estudos, especialmente em razão da resistência do proprietário dessas terras. Aí, acabou por requerer autorização da ANEL, prestando a causa devida calção nos termos da resolução 343, mas isso também não foi suficiente. Ele teve de ajuizar uma demanda judicial perante o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, considerando a persistência da resistência do próprio proprietário. E, após ser ele deferido a eliminar, ainda teve de solicitar reforço policial ao juiz da causa. Todo esse embrole, senhores, causou um atraso justificado, que, inclusive, permitiria a prorrogação do prazo para a entrega dos projetos básicos, se fosse o caso. Só que, com o avançar das investigações, a ABE constatou algumas divergências entre o inventário aprovado e os levantamentos de campo por ela realizados. Vale ressaltar que, em relação a alguns aproveitamentos, essas diferenças altimétricas chegavam a 20 metros. Ou seja, o inventário se mostrou realmente inadequado para a elaboração dos projetos básicos das duas usinas. Vale lembrar que, ainda que a empresa entregou à ANEL, encaminhou ao SGH um relatório robusto, justificando a não apresentação desses projetos básicos. A SGH, ao analisar esse relatório encaminhado pela ABE, ela reconheceu que os estudos de inventário do Rio Imbé, de fato, eles careciam de alguma consistência. E, a partir daí, entendeu que a partição de quedas nele estabelecida não seria mais adequada, não deveria ter sido aquela que foi objeto de aprovação. Nesse sentido, indicou a necessidade de uma completa revisão dos estudos de inventário anteriormente aprovados. Como consequências, ela revogou os estudos de inventário anteriormente aprovados e ainda transferiu para a condição de inativo os registros anteriormente definidos à requerente e arquivou o processo administrativo. No entanto, a superintendência nada disse a respeito das garantias que haviam sido anteriormente aportadas pela requerente. Então, de boa fé, a ABE solicitou a devolução das garantias aportadas, mesmo antes do vencimento das mesmas. No entanto, a SGH negou a devolução com base em três premissas. Aqui, cumpre ressaltar, senhores, a última delas, que seria a ausência de previsão na norma para devolução de garantia no caso presente. Aqui vale fazer um registro em relação à resolução 343, que as hipóteses de devolução da garantia de registro, elas foram estabelecidas com base em uma situação de irregularidade dos estudos de inventário, o que no caso concreto não se configurou. A partir disso, a gente pode falar que mostrou impossível a elaboração de projetos básicos consistentes em atendimento, inclusive, ao que preceitou a resolução 343 de 2008. Além disso, o cumprimento do prazo de 14 meses indicado pela SGH também não se mostrou possível ao empreendedor. E, seguindo essa lógica, a obrigação acessórica, ou seja, a garantia, deveria seguir a obrigação principal, uma vez que a elaboração do projeto básico, obrigação principal, não pôde ser cumprida pelo empreendedor. Aqui, um outro aspecto, que é bastante interessante, que foi resgatado recentemente por essa diretoria, é o precedente das PCHs Peixe Alto C e Foz do Paraíso. Nesse precedente, a diretoria resgatou as discussões da audiência pública 38 de 2008, que culminou na alteração da resolução 343 de 2008. No corpo da nota técnica que instruiu a abertura da audiência pública, podia-se ver que a exigência de garantias, ela é voltada a inibir uma atuação especulativa de eventuais interessados, de modo a reservar o mercado. Dessa forma, em função dessa particularidade do atendimento a essa finalidade regulatória, no caso concreto, a diretoria entendeu por devolver as garantias aportadas pelo recorrente, ainda que não houvesse uma hipótese expressa na resolução 343 de 2008, flexibilizando, ou seja, o rol estabelecido na própria resolução. Nessa mesma oportunidade, a diretoria entendeu que a norma precisava ser atualizada para atender o sinal regulatório desejado na audiência pública e vigente nos dias atuais. Outro precedente bastante interessante da diretoria é o das PCHs Cachoeirinha, Cachoeira e Santa Bárbara. Aqui a diretoria ampliou um pouco o foco dado para a finalidade da exigência da garantia de registro para contemplar uma outra finalidade que se refere à eficiência administrativa. Aqui, senhores, não permitam a leitura, se afirma que a garantia que alude o artigo 7º, o parágrafo 7º da resolução, se presta a estimular os titulares de registro a efetivamente realizarem os projetos, inibir a utilização para fins especulativos ou para formação de reserva de mercado, já mencionadas, e ainda contribuir para a eliminação ou redução do despêndio de tempo, recursos e pessoal da agência com processos que não desatarão a expansão do parque gerador. No caso concreto, todas essas três finalidades foram atendidas. Primeiro, porque o empreendedor esteve comprometido com a execução do projeto, isso está documentalmente comprovado no processo por meio dos contratos que foram firmados para a realização dos estudos, cujos custos superaram R$ 600 mil. Dessa forma, não houve qualquer intuito especulativo no caso, mas, na verdade, há impossibilidade de uma apresentação de um projeto básico nos termos da resolução 343 de 2008. Aqui, como para ressaltar, que o empreendedor, a BR, empresa de estudos energéticos, ela é integrante do grupo Brenna Energia, que está efetivamente e notoriamente interessado na expansão do parque gerador. Além disso, a conduta da requerente não causou à sociedade quaisquer prejuízos. Isso porque, na verdade, sua conduta contribuiu para o interesse público, na definição do aproveitamento ótimo, e ainda para a definição da melhor patição de quedas do Rio Imbé. Além disso, a conduta da requerente evitou um dispêndio de tempo e pessoal da agência na análise dos projetos básicos e inconsistentes, uma vez que, se esses futuros projetos básicos fossem lastreados no inventário incongruente, fatalmente estariam fadados à não aprovação e ainda não contemplariam a máxima utilização desse potencial. Nesse sentido, considerando as particularidades do caso concreto, a BR, empresa de estudos energéticos, requer o conhecimento e o provimento do recurso administrativo para que seja reformado o conteúdo do ofício 2201 da SGH, de modo que as garantias de registro para elaboração de projeto básico sejam regularmente devolvidas à recorrente. Muito obrigada. Bem, aqui, dado a sustentação oral, alguns aspectos que realmente eu preciso melhor analisar, eu vou retirar o processo da pauta para melhor analisar alguns argumentos que foram trazidos na sustentação oral. Então, retiro o processo de pauta. Então, retiro o processo de pauta.